Música 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 Sejam muito bem vindos ao canal Leo do Júnior Rosa do Deserto Hoje vamos fazer um vídeo Muito especial Muito legal Que você vai aprender a não errar mais De jeito nenhum O seu enraizamento Das estacas Temos algumas estacas aqui Quero mostrar para vocês Vou tirar primeiro a proteção que eu fiz Vou explicar porque eu fiz essa proteção Temos aqui uma estaca Uma estaca Ela está já há algum tempo Guardada Guardada, Leo do Júnior? É Pessoal Primeiríssima dica Primeiríssima dica Quando você Tirar uma estaca Você guarda ela Não planta na mesma hora não Tá? Deixa ela Cicatrizar Deixa ela secar um pouquinho Tá? E depois que você vai fazer o plantinho Se você está gostando desse assunto Não esquece de deixar o like Pessoal Tem muita gente que assiste Passa por aqui É seguidor do canal Está lá nos grupos do Instagram Está lá no grupo do WhatsApp E aí Mas mesmo assim esquece Eu também sou assim Eu esqueço muito Então não se esqueça Vai logo agora Deixa o like aí Você que não é inscrito Se inscreva no canal Porque todo dia temos vídeos aqui no canal Todo dia Oito horas da manhã Tem vídeo novo Tá? E Para você que já é inscrito Já está lá nos grupos do WhatsApp Já me conhece Seja membro Seja membro do canal Você vai ajudar o canal E o canal vai ajudar você Tá? Esses dias eu estarei fazendo um vídeo Explicando todos os detalhes Como ser membro Por que ser membro O que é ser membro Que vocês vão entender E vocês vão gostar De as novidades Que estão vindo por aí Vamos para o nosso assunto Olha só pessoal Temos aqui a estaca Tá? Quando você tira a estaca O que se fazer? Primeiro A parte de cima Você coloca cola Tá? Coloca uma colazinha aí Nessa partezinha de cima aí Tá? Veda Depois você vai pegar aqui Um insufilme Tá? Dessa maneira aqui Que eu vou fazer Não tem perigo De você perder a estaca Não tem perigo De você perder a estaca Pega um papelzinho filme Plástico filme, né? Pegou aqui, ó Você vai Vedar Essa parte Que você cortou Da planta Você Vedou Dá umas voltinhas Veda de novo Observem Veda de novo Tá? Deixa vedado Assim, ó Lentamente vedado Vedou aqui, ó Olha só como é que fica Tá? Depois que fez Essa vedação Colou aqui Ela vai ficar Ela não vai desidratar Porque não tem por onde Ela transpirar Tira todas as folhas Se tiver folha E você vai guardar Essa estaca Leudo Vou guardar Por quanto tempo? Pode guardar Por 15 dias 15 dias? É 15 dias Pode deixar 15 dias Tranquilamente O importante é que Elas não tenham Nenhuma folha Esteja vedado Aqui com cola E aqui vedado Com plástico Tá certo? Agora eu vou mostrar Para vocês Outros exemplos E vou dizer Como é que você vai fazer Para que tenha Mais sucesso ainda Vamos falar aqui Ainda de todos Os enraizadores Possíveis Para que você Não erre Na sua No seu enraizamento De estacas Tá certo? Cada estaca Dessa pessoal Dá uma planta Então são Muitas plantas Quantas plantas Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Tá bom? E agora vamos Observar Essas aqui Já estão aqui Há uns 15 dias Vamos observar Como elas se comportam Depois de 15 dias Eu vou Abrir aqui Plástico Tirar o plástico E observar Observem Aqui Que tem uma Protuberânciazinha Ó Uma protuberância Né? Querendo Porque não está focando Celular Que tal assim Vamos lá Eu vou Tentar dar um zoom Aqui pela frente Ah Tá aqui Ó Começa A formar O aparecimento De raiz Esse aqui Não dá pra perceber Tanto Né? Mas eu vou Mas eu vou Mostrar pra vocês Agora Outra 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 estaca Dessa Pra vocês Verem Vamos lá Vou mostrar Vou deixar pra mostrar A Mais Feita por último Ó Olha essa Ó Querendo Formar raízes Depois de 15 dias Né? Guardadas Dessa forma Vamos pra próxima Vamos pra próxima Vou deixar a última Que vocês vão se impressionar Se impressionar Vou tirar essa aqui Tá 15 dias Olha essa aqui Rapaz Olha isso aqui Ó Olha isso Tá formando Já a raiz Aqui Ó Ó As protuberâncias Né? Ó A gente percebe Aqui Ó Tá vendo? Querendo formar raiz Aqui já tá prontinha Pra ser enraizada Show de bola E aí Eu vou mostrar Aqui a última Pra vocês verem Como Fica A Raiz De algumas estacas Guardadas Dessa forma No plástico filme Guardadas Dessa forma Porque as vezes A gente faz a poda Né pessoal? E aí Olha só isso Olha só essa Olha só essa Ó Olha isso Saindo raiz Já Ó Olha isso Saindo raiz Certo? Guardada Durante 15 dias Dessa forma Dessa ponta aqui Tá? Vou explicar pra vocês Direitinho Nessa ponta aqui A gente tem que vedar Tá até nascendo um brotinho Ó Eu não tinha deixado Tirar tudo Aqui A gente coloca o plástico Olha só Como é que ficou Aqui a gente coloca o plástico Tá pessoal? E aí Pra É Favorecer O Aparecimento das raízes E aqui A gente veda com cola Na ponta do galho Tá? E aí o galho Fica assim Né? Olha aí Super galho Bonito Já prontinho Pra ser enraizado Prontinho Prontinho Tá bom? Vou mostrar pra vocês Aqui Um exemplo E depois vamos plantar Nessa mesma terra Tá? Vamos tirar Essa planta aqui Ó Batei aqui Olha só isso Hein? Olha só isso Show de bola Né não? Show de bola Olha isso pessoal Aqui É uma super planta Né? Vamos plantá-la em outro jarro Com um bom substrato Que já tá Olha só Vai desenvolver legal Aqui essas raízes Muito bonito Né não? Show de bola Agora Nós vamos plantar Aprender aqui A plantar Essas outras Estacas Que estão já No ponto Né? Vamos lá? Pronto pessoal A gente vai plantar Tá? E existem algumas coisas Que ainda vai favorecer Mais ainda Pra ter mais sucesso Ainda Tá? Que é Você colocar Enraizadores aqui Pra desenvolver mais ainda Se bem que essa aqui Já tá praticamente Enraizada Né? Que é aquela Que eu mostrei lá Mas a gente colocar Enraizadores aqui Que enraizador Você pode estar colocando Elas de molho É... Naqueles enraizadores Que você já compra pronto Né? Enraizador da Forte Que é a Forte Enraizador Que é o mesmo fabricante Da Forte Flores Tá? Você dilui lá Faz a solução Coloca de molho Coloca de molho Só a parte de baixo Não precisa fazer muito Faz só um pouco Um tantinho assim Coloca de molho Só a parte de baixo E deixa lá Por duas horas de molho Depois você vem E faz o plantio Você pode fazer Também Com a babosa Suco da babosa Você faz Tira só A geleia da babosa Né? Tira a casquinha da babosa Coloca no liquidificador Com dois dedos d'água Bate Deixa bem grosso E coloca elas de molho Também Tá? E aí depois Se você colocar de molho Você vai deixar Umas seis horas Na babosa E depois você vai fazer O plantio Tá bom? E você pode estar usando O ácido endolbutírico O ácido endolbutírico É esse produto aqui Né? Olha só Ácido endolbutírico Pó enraizador Certo? Então A gente coloca Pode fazer Colocando É Na água Como tá explicando aí Né? Colocando na água Né? Pequena quantidade De recipiente Coloca uma colherzinha De 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 Café de sobremesa Bem pouquinho Bem rasinha Coloca Em um copo com água Com dois dedos d'água Mistura Coloca As plantas de molho De planta Ou você pode Também No ácido endolbutírico Fazer assim Você já Molha aqui A parte da planta Coloca aqui Pronto E já planta aqui Tá bom? Então pode ser Feito dessas Várias formas Eu vou utilizar O ácido endolbutírico Pra que É uma coisa Mais garantida Ainda Eu vou colocar aqui Ó A minha planta Vou enterrar Só um pouquinho Beleza? Mas ela não vai sustentar em pé Pronto Aí que entram Nossos palitinhos Né? Ó Velhos e bons palitinhos Palitinho Você pode Ir até o final Aí você vem com Um durex aqui Pra Pra que o palitinho Sustente A planta Tá bom? A planta Não precisa ser Enterrada demais Se a planta For enterrada Muito Ela não vai enraizar Porque ela vai apodrecer Tá certo? E Pra molhar aqui Pra regar Muito pouco Quase nada Tá? Muito pouco Quase nada Então eu vou utilizar Novamente aqui O ácido endolbutírico Vou colocar aqui Ó Um dinho de água Vou molhar aqui Pronto Vou fazer um buraquinho Beleza? Eu não tenho Esse ácido endolbutírico Sim pessoal A maioria das pessoas Não tem Como eu já expliquei Você não vai utilizar O ácido endolbutírico Você pode utilizar O outro enraizador Ou não precisa De nada Pessoal Tá? Aqui é só pra Dar a garantia Final Mesmo Por que? Então pra que Tu tá colocando Estou colocando Porque Eu tenho Então a gente vai usar Mas não precisa Não é necessário Você Ter o ácido endolbutírico Pra enraizar Dessa maneira Com a fita Assim Você já É garantido A sua planta Enraizar Por quanto tempo? Daquele jeito Que eu falei Por 15 dias Tá bom? Então Molhei aqui Coloquei no pó Enraizador Faço um buraquinho Coloco a planta Aqui Não precisa Enterrar muito Pra que ela não Caia Ó Ó Vai ficar caindo Né? Pra que ela não Caia Eu vou vir com Um palitinho Para sustentação Tá bom? Esse palitinho É só pra sustentação Nada mais Leandro Depois que fez isso aí Quanto tempo Ela tá enraizada? Pronto Aí aqui Você vai deixar No mínimo Um mês Tá pessoal? No mínimo Um mês Pra que ela Enraiz legal Certo? Vamos lá Pro próximo Tem mais um Tem Vou fazer a mesma coisa Vou molhar aqui Colocar aqui Nosso do albutírico E Vou colocar Desse jeito aqui Pessoal Não tem como não Enraizar Tá? Essas plantas aqui Eu dou de presente Certo? Então pessoal Essas plantas aqui Ó Eu dou de presente Várias plantas Várias plantas Certo? Aí a gente vai finalizar aqui Colocando O nosso Último Última estaca Fazer aqui Nessas quatro estacas Bem legal Bem legal Tá bom? Pronto Olha só Beleza? Então dessa forma Pessoal Não tem como vocês Perderem As estacas É infalível Primeiro passo Coloca A fita Espera quinze dias Veda aqui em cima Espera quinze dias Depois de quinze dias Você tira a fita Coloca no enraizador E coloca na parte de cima Da areia Aqui é areia pura Tá bom? Areia grossa Pura Tá certo? Tá certo? Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Deixa um like Compartilha Tá? E espalha aí Pra todo mundo Saber como é que Enraizam estaca Da maneira Infalível Tá bom? Esse é o canal Leandro Júnior Roda do Deserto Quero agradecer a Deus Primeiramente Tá? Muito obrigado Meu Deus Por tudo E agradecer a vocês Faz o canal crescer A cada dia mais Um abraço